Olá, nasci na ilha de Itaparica, Rua das Gameleiras, na província da Bahia, e morei em um casarão na Ponta das Baleias. Fui uma grande liderança na resistência da minha região, que se localiza na estrada da Bahia de Todos os Santos, atuando na luta pela libertação da dominação portuguesa. Organizei as vedetas para vigiar as praias e o envio de mantimentos para o recôncavo. Meu grupo incendiou mais de 40 embarcações em 1822. Liderei cerca de 40 mulheres armadas com peixeiras e galhos de cansação para surrar os marotos e incendiar suas embarcações em janeiro de 1823. Foi fácil. Atraíamos os portugueses para a praia usando sedução, embebedávamos-los, despiamos-los e surrávamos-los com nossa cansação. Mesmo depois da independência, não nos rendemos. Invadimos a armação da pesca do português Araújo Mendes e surramos o vigia Guimarães das Uvas. Sou marisqueira, ganhadeira, trabalhei no comércio de baleias, popular, escrava liberta, aguerrida, negra e pobre. Disso tenho muito orgulho, pois minha figura contribui para a notabilização de meu povo, de um grande grupo ignorado que participou significativamente do processo de independência e libertação da Bahia. Sou brasileira, itaparicana e meu nome é Maria Felipa de Oliveira.